Te querer eu te quis de cara Feito bala quando dispara Tão veloz que até se perdeu No caminho entre você e eu Te querer eu te quis de cara Rara dor que não se compara Ao amor que se derreteu No calor que me prometeu E agora, o frio que faz Não esqueço jamais Do beijo que não me deu E agora, como é que faz Pra encontrar a minha paz Que você mesmo perdeu Te quero comigo Bem mais que amigo Se for eu não ligo Me dá teu abrigo Te amo, te digo Eu tento e consigo Quem sabe o sorriso Já se vá de alívio Me mostro o caminho Eu vou te seguindo Te sinto comigo Me espera, eu tô indo embora Te querer eu te quis de cara Feito bala quando dispara Tão veloz que até se perdeu No caminho entre você e eu E agora, o frio que faz Não esqueço jamais Do beijo que não me deu E agora, como é que faz Pra encontrar a minha paz Que você mesmo perdeu Te quero comigo Bem mais que amigo Se for eu não ligo Me dá teu abrigo Te amo, te digo Eu tento e consigo Quem sabe o sorriso Já se vá de alívio Me mostro o caminho Eu vou te seguindo Te sinto comigo Me espera, eu tô indo embora Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Obrigado.